3 é um pra mim, filmado, você quer o que? Você não quer que eu perca não? Quer que eu só ganhe? Aí não dá né? Aí eu pego o adversário E se eu perder o adversário, já era Prontinho, prontinho 3 a 1, pode contar Sim Você tá dizendo que pode contar o que mesmo? Sim O que você acha que você ataca aí? Você aí ganha aí? Ganha aí Ganha aí Você ganha aí? Tem certeza que você ganha aí? Tem certeza que você pode contar a vitória aí? Tem certeza que você pode contar a vitória aí, mestre? Não, não sei Pode contar a vitória aí, mestre Mestre, não vai dar nem tempo Não, calma 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 Eu vou Não, não, ainda não Não empatou não Não empatou Não empatou Não empatou Empatou não Ele ganhou Tá ganhando aí, mestre Não empatou tudo Se ele volta pra trás, eu ganho ele Ah, mas não tá em cima Eu vou contar, eu sei contar Empatou Empatou